Boa tarde a todos, mais um encontro diário da Equipe Trader, Escola de Traders, todos dias 5 e meia, é só você entrar aqui no nosso site www.quipetrader.com.br e dar um clique nesse banner ou então aqui no outro lado tem outro botãozinho, você vai ser direcionado para a nossa sala virtual, você coloca aqui seu e-mail, sua senha, deixa eu colocar aqui, peraí só um pouquinho, e aí vocês vão ter acesso a área da Webinar, que é essa plataforma que vocês estão acompanhando agora, você vai dar um clique aqui, acessa a aula e você já vai ser encaminhado para a nossa sala, não tem nenhum custo esse encontro que a gente fornece, e lembrando né, os encontros são os estudos do papéis, mas aqui vocês encontram no começo do encontro, tá, vocês encontram no começo do encontro, explicações sobre nossas ferramentas, tá, eu sempre fico com vocês aqui em alguns minutos, tratando de informações do mercado, a gente analisa as ferramentas que a corretora oferece, dá um panorama, um panorama, tira suas dúvidas também, tá, lembrando, a Milton, é, no HR Investimentos vem de Hamilton Ribas, tá, HR Investimentos é a empresa que presta assessoria para os clientes da corretora rico, no passado, quem era cliente da corretora rico e colocava lá a equipe trader no campo como conheceu a corretora, automaticamente foram transferidos para HR, na verdade já era HR Investimentos que fazia assessoria, mas a gente pedia para colocar equipe trader, tá, então depois de uns meses para trás aí a gente corrigiu e mudou lá para HR Investimentos, então quem era assessorado já pela, quem colocava lá na assessoria lá a equipe trader, também sempre foi assessorado por mim e pela minha equipe, tá, quem tiver interesse em abrir uma conta na corretora rico, acesse primeiro o HR Investimentos, clica aqui, ó, abra sua conta, ou também em produtos e serviços, dê uma navegada, se tiver uma dúvida, já trata online, ó, tem aqui um campo de atendimento online, você trata diretamente com a gente, fala com algum dos nossos, é, consultores, fala comigo também e a gente pode tirar qualquer dúvida relacionada a sua conta, ao mercado, qualquer informação, a gente sempre vai estar caminhando lado a lado, ok? Aqui no Abra Sua Conta você consegue daí abrir uma conta, é só clicar no Abra Sua Conta, rico.com.vc, você já vai ser direcionado para a página de preenchimento do cadastro, lembrando, até mês de dezembro corretagem grátis, então se vocês abrirem uma conta, mês de dezembro, tem corretagem grátis até o final do mês, que é final do ano, né? Então quem abrir a conta vai ter esse benefício exclusivo aí para quem abrir a conta a partir do dia 12 de dezembro, mais ou menos, dia 12, dia 18, até hoje, até final do mês, você ainda tem esse benefício de corretagem grátis, é só colocar aqui o nome, e-mail, telefone, celular, dá um continuar e você já vai direto para o site da corretora rico para terminar de preencher o cadastro, tá ok? Corretora rico é uma corretora que tem excelente custo-benefício, a gente sempre tem que tratar de uma corretora analisando o custo-benefício, tá? Não é somente o custo, quando a corretora passa um custo para você, você tem que analisar se ela fornece ferramentas que vão te auxiliar a ganhar dinheiro no mercado. Não adianta, às vezes, você economizar R$2,00, R$1,00 na ordem e não ter as ferramentas da que a corretora oferece. A corretora tem diversas ferramentas, se você clicar aqui em menu, tem ferramenta para quem opera opções, que é o Flexcam, tem a ferramenta trade ao vivo, que é para quem quer operar durante o dia inteiro, operar intraday, operar mini índice, operar opções também, você pode fazer venda descoberta no próprio homebroker e tomar o aluguel também. Aqui, boleta aluguel, daí você toma o aluguel. Um fato inusitado hoje que eu acompanhei foi a movimentação bem atípica aqui do ING14. Na verdade, eu não vou dizer atípica, tá? Muitas vezes acontece esse tipo de movimentação. Vamos olhar aqui certinho. Deixa eu pôr aqui. Então, o movimento do ING14 nos últimos minutos foi bem forte. Saiu uma notícia aí do Banco americano, que diminuiu até aqui no site da Infomoney, diminuiu para 75 bilhões o programa de compra de títulos. 75 bilhões de dólares e era esperado aí 85 bilhões. FED surpreende mercado e reduz Q3 em 10 bilhões para 75 bilhões. O esperado era 85 e a taxa de juros foi mantida entre 0 e 0,25 ao ano. É muito baixo, né? O Brasil está pagando aí 10%, os Estados Unidos 0 a 0,25 ao ano. E aí tem toda a notícia no site aqui que você pode conferir. Isso aí reflete no mercado. Por mais que a gente não acompanhe notícia, isso vai refletir. Pode ter certeza. Por isso que a gente pode, tem que estar sempre antenado, né? Na questão dos stops, dos objetivos de compra e de venda. Então, esse movimento bem forte, ele acaba acontecendo natural que aconteça quando sai uma notícia dessa, tá? Então, não se desespere, por exemplo, se você colocou um stop e foi violinado, né? Se você colocou um stop abaixo de tal preço e de repente ele fez movimento e acabou pegando seu stop e você não saindo da operação com prejuízo, ok? Isso acontece e tem que ser levado em conta para o operador de mini índice. Operação de mini índice não é para quem ainda é iniciante no mercado. Até pode quem está começando, mas você tem que começar com pouquíssimo capital, tá? Porque a operação é bastante volátil. Mês passado, quando foi o vencimento do INZ13, quando estava rolando ainda o INZ13, eu mostrei vários exemplos durante o dia desse tipo de comportamento, tá? E até lembrando que o vencimento agora não é mais o Z13, é o ING14. Por que o ING14? sempre o vencimento é bimestral e sempre o vencimento é na quarta-feira mais próxima do dia 15. Então, quarta-feira mais próxima do dia 15, onde que bate exatamente dia 18 de dezembro. Próximo vencimento vai ser em fevereiro do dia 19, tá? Fevereiro de 2014, dia 19. Porque é a quarta-feira mais próxima do dia 15. Agora eu tô na dúvida aqui se é dia 12 ou dia 19, que vai batendo o mesmo período. Ou é dia 12 ou dia 19? Eu acredito que seja 19, viu? O Matheus acha que é dia 12? Por que, Matheus? É dia 8. Quarta-feira mais próximo do dia 15. Eu vou conferir, mas já vocês entendam que é sempre dessa forma. E lá no site da HS, você clicar aqui em produtos e serviços e depois, ó, produtos e serviços dentro do site da HS, mercado futuro, você vai clicar e vai ter uma tabelinha com os meses de vencimento. Tá aqui, ó, o ING14, fevereiro de 2014, sempre é bimestral, tá? Diferente do dólar que é mensal. Daí você negocia no dólar, você vai ter o mês F, G, H, J, ele vai de 1 em 1, mês em mês. Já no mini índice é de 2 em 2 meses. Caminho das pedras, novamente, hrinvestimentos.com, produtos e serviços, mercado futuro. Aí você encontra a tabela completa, ok? Então, movimento bem forte aí que aconteceu depois dessa notícia, pra vocês terem ciência como o mercado futuro é volátil, tá? É bem volátil mesmo, você tem que estar bem esperto quanto a isso. E a cotação agora do ING13, não tem mais negociação. Aqui, ó, o ING13. Quem tinha posição foi encerrada a 16h59, que é exatamente 5 horas, 16h59, foi o último negócio, 16h59, 45h. Todas as posições de ING13 são encerradas no fechamento. Se você tem posição aberta, não é automaticamente enrolada pro próximo mês. O que significa? Se você tá comprado no ING13 e deixou até o final do pregão, ele vai e encerra a sua posição. Tá ok? Então, vou passar aqui já pro Matheus, já começa o encontro de ar. Um grande abraço. Beleza, pessoal. Boa tarde pra todos vocês. Ainda não é o Matheus que tá falando, é o Carlos. Vim dar um aviso bem rapidinho pra vocês, tá? Coisa rápida mesmo. Pessoal, vocês ouviram aí o Hamilton falando aí sobre mini-contrato, né? Acho que muita gente se interessa por mini-contrato. E eu queria até dar uma mostrada aqui pra vocês no material que a gente tem de mini-contrato hoje. Vamos aqui em loja. Pra você encontrar o nosso material separado, né? Ele dividido aí, específico pra cada mercado, é clicando em loja ali na parte superior. Tá aí, ó. Mini-contrato, a gente clicando aqui, vocês vão ver que são dois DVDs. São quatro horas de aula, tá ok? Pessoal, pra quem ainda não entende o que é mini-contrato, ele não foge muito da metodologia em ações. A metodologia é bem parecida. No entanto, o mini-contrato envolve, com certeza, algumas coisas que são diferentes, né? Uma coisa que o Osney gosta de falar bastante sobre o mini-contrato, apesar dessa volatividade que existe nele, né? O número de negociações é bem bacana, é que ele não fica suscetível a um setor só da economia, né? Então, assim, por exemplo, se você opera ações, tá lá operando Petrobras, de repente você fica suscetível, é claro, ao mercado petrolífero, por exemplo, né? Surge uma notícia relativa à Petrobras, provavelmente vai sofrer alguma oscilação à Petrobras, né? Então, assim, mas quando a gente opera o mini-contrato, a gente tá operando, então, o índice Ibovespa. A gente sabe que o índice Ibovespa, ele demonstra ali o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa, né? Então, compõe ele a Petrobras, a Vale, a Usiminas, a Gerdau. Se eu não me engano, são 72 empresas, cada uma com seu peso, né? Então, o legal do mini-contrato é justamente isso. Ele não fica tão volátil a um setor específico. Ele vai se mover de acordo com o mercado em geral. Então, assim, ele costuma ser mais redondo dentro da análise técnica. É muito bacana o mini-contrato. Então, pra quem se interessa sobre o mini-contrato, hoje eu quero fazer uma promoçãozinha bem legal relativa a esse material nosso de mini-contrato. Pra quem ainda não adquiriu esse material nosso, vocês estão vendo no site que o valor dele é R$249,90. Pra quem estiver interessado, vou deixar um e-mail aqui. Beleza? Essa promoçãozinha vai até sexta-feira, tá? A gente não vai passar disso, essa promoção do mini-contrato. Então, você ficando interessado, manda um e-mail aí pra gente. Atendimento, deixa eu anotar aqui pra vocês, deixar um pouquinho maior. Atendimento, arrobaequipetrader.com.br. De repente você já tem algum material nosso, fala, Ah, Carlos, eu quero acrescentar o mini-contrato. Beleza? A gente vê um preço bem bacana pra você. Então, não vou falar valores, mas sim, mandando e-mail pra gente, a gente já pode estar entrando em contato com vocês. Coloca o telefone aí também, facilita bastante pra gente poder conversar. Bom, sem mais delongas, né? Vamos direto aí com o Matheus iniciar o nosso encontro diário. Grande abraço a todos vocês. Obrigado, Carlos. Carlos sempre participando aqui com a gente, né? Todo mundo já tá conhecendo o Carlos aí. Isso é muito legal. Se vocês ligarem no 0800, clicando aqui no... Clique aqui para ser atendido. Um dos atendentes aqui é o Carlos. Um dos que fazem esse atendimento aqui é ele, né? Através tanto do chat online quanto do 0800, né? Alguns e-mails. Desses e-mails aqui, a maioria quem responde sou eu e o Osney, tá? Mas o Carlos tem o e-mail dele também e algumas coisas acabam indo pra ele, pra que ele responda também. Então é isso aí. Só apresentando... Cada dia vocês vão conhecendo um pouquinho mais da turma aqui, né? Do pessoal que trabalha, que faz parte da Equipe Trader. Além de você também, que é cadastrado, né? Que também tá todos os dias com a gente aqui. E acho que nosso nome é muito sugestivo, né? Equipe Trader, né? Então nós queremos realmente ser uma equipe com vocês e ajudar nos investimentos, ajudar nas dúvidas, né? Então entre em contato com a gente, cadastre em nosso site e venha participar do encontro diário ao vivo, pra quem estiver assistindo no YouTube. Ao meu lado aqui o Pedro. O Pedro tá no menu Questions e vai ajudar vocês durante a aula. Então, dúvidas. Eu já vi que tem alguns papéis ali que me pediram. JBS, Valid, alguns papéis que me mandaram ali no menu Questions. O Pedro já anotou, já colocou do meu lado aqui. E é isso mesmo, pessoal. Vão pedindo os papéis que vocês têm interesse de ser estudados. Vão mandando suas dúvidas. E aí conforme o programa aqui for rolando, conforme a disponibilidade de tempo, a gente vai estudando. Só adiantando, a gente tem alguns papéis aqui que eu deixei anotado, que faltaram um de ontem. Que é BEMA3, PEMAN3, ESTC3, UGPA, WEG3, Lite, JBS que tá na lista, não sei quem pediu, mas já tá na lista. E VLID, também tá na lista que o Pedro acabou de adicionar. Beleza, gente? Mas antes de ver todos esses papéis, vamos começar aqui pelo Ibovespa. O índice, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Da principal bolsa do nosso país. Gente, Ibovespa continua em tendência de baixa. Esse último movimento do Ibovespa não foi muito bonito, não. Confesso. Não sei se vocês acham isso também, mas eu não gostei muito desse último movimento. Por quê? Porque tendência de baixa é formada de topos e fundos descendentes. A gente chega até um pouco redundante falando isso, né? Porque todas as vezes a gente bate nessa tecla. Gente, tendência de baixa é topos e fundos descendentes. Este topo aqui tem que ter sido menor do que o topo anterior. Este topo aqui tem que ter sido menor do que o topo anterior. E assim por diante. E a gente chega até a ser redundante falando isso. Mas é importante porque são definições do nosso mercado que a gente está vivendo todos os dias. Então a gente precisa saber isso. A gente precisa pensar isso de forma automática, né? Conforme a gente vai estudando, a gente começa a pensar isso de forma automática. O exemplo que a gente tem aí, pelo menos que eu vivi e que eu tenho, é aprender uma língua diferente, né? Quando você começa, a gente fala o português e tal. Quando você aprende, começa a aprender o inglês, você começa a fazer as aulas, começa a estudar vocabulários e não sei o que, e verbos. E você começa a aprender aquela língua. E para traduzir um texto, quando você está conversando com alguém em inglês, no começo você ouve, você traduz, e aí você consegue entender o que ela está falando. Então, enquanto ela falou 10, 100 palavras, você pegou as 20 primeiras palavras que ele falou. Enquanto você estava traduzindo o que ele tinha falado primeiro, as outras todas você perderam. E conforme você vai pegando prática, conforme você vai aprendendo vocabulário, conforme você vai ficando rápido, a pessoa vai falando simultaneamente. Automaticamente você começa a traduzir o que ela está falando na sua cabeça. Então, você já começa a pensar em inglês, isso fica muito mais fácil. Aqui no mercado é a mesma coisa. A gente fica falando, a gente tendência de baixa é formada de topos e fundos descendentes e tal. O topo tem que ser abaixo do topo anterior, fundo também, e aquela coisa toda. Isso a gente vai decorando. Então, quando a gente bate o olho num gráfico, você já consegue rapidamente definir a tendência. Pô, isso aqui está em tendência de alta, está fazendo topos e fundos ascendentes. Ah, isso aqui já está em tendência de baixa, está fazendo topos e fundos descendentes. Começa a ficar rápido, começa a ficar veloz. Isso faz parte do treinamento. Assim como no inglês, aqui na bolsa de valores também. A gente aprende a ler os gráficos. Análise técnica é isso. Ela ensina você a ler os gráficos. E é isso que a gente ensina nos nossos cursos, nas nossas metodologias, além de todo o lado psicológico da coisa. Do lado emocional, do lado de gerenciamento de risco, que é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque se eu sei da definição que tendência de baixa é formada de topos e fundos descendentes, aí complica um pouco quando eu vejo esse último movimento do Ibovespa aqui. Esse movimento que eu estou colocando em verde aqui. Mas por que, Matheus, que complica um pouco? Porque para mim não rompeu esse fundo anterior. Ficou na mesma linha. E se eu estou falando que Ibovespa está em tendência de baixa, e que a tendência de baixa é formada de topos e fundos descendentes, então este último movimento que está em verde aqui, teria que ter sido abaixo do fundo anterior, e o que não aconteceu. O que não aconteceu. E aí se torna um pouco, a gente fala que está bagunçado, né? Bom, o sintoma aqui, esse sintoma não faz parte do padrão. Está fora de padrão. Matheus, mas e aí? Gente, pode ser que faça um pivô de alta aqui, se eu romper esse topo. Mas mesmo assim, fazer esse pivô de alta pode ser um sinal de que o semanal já testou o fundo dos 44 mil pontos, 45 mil pontos, para fazer o pivô de alta também. Lembrando que para o semanal fazer o pivô de alta, ou seja, completar esse, fazer a terceira perna de um pivô aqui, o diário vai ter que entrar em tendência de alta. E para o diário entrar em tendência de alta, precisa fazer o pivô. E um sinal de que esse pivô pode acontecer, é não ter rompido este fundo na casa dos 50 mil pontos aqui. Ok? Então a gente vai aguardar os próximos movimentos do Ibovespa. A princípio, isso aqui bagunça um pouco as operações, né? Está vendido, mas não está. Está comprado, mas não está. O mercado não sabe muito bem para onde vai. Assumiu uma tendência de baixa aqui por pouquíssimo tempo, né? Então isso prejudica um pouco a princípio. Mas se o Ibovespa, eu gosto de sempre olhar a coisa pelo lado positivo. Me preparo para o negativo, né? Mas sempre procuro pensar de forma positiva. Se o Ibovespa assumir aqui, fizer o pivô de alta e assumir tendência de alta, começar a fazer topos e fundos ascendentes, é um bom motivo, é um bom sinal de que o semanal possa assumir tendência de alta. E aí a gente pode ver boas operações de alta para ganhar com o mercado em queda daí. Com o mercado em alta, desculpa. Para ganhar com o mercado subindo. Com a valorização do papel, que é o tipo de... A modalidade aí mais comum dentro da bolsa de valores, dentro do mercado de capitais. Isso, gente, a gente só vai ver nos próximos dias de encontro, né? Na verdade, a gente tem encontro mais... Hoje é quarta-feira, nós temos o encontro quinta e sexta-feira. Vamos ver se o Ibovespa vai se definir até lá. Depois disso, a gente entra de férias no dia 20 agora, no dia 20 do 12. E voltamos no dia, se eu não me engano, no dia 6 ou no dia 2. Eu não defini isso com os nem ainda. A gente não sabe se a gente volta no dia 2, que é uma quinta-feira, logo depois do ano novo. Ou se a gente volta só no dia 6, né? Que a segunda-feira é no dia 6? Deixa eu conferir. Ou no dia 6, que é uma segunda-feira, que é 6 de janeiro, né? Então a gente não sabe qual desses dois dias vai voltar, mas vocês, com certeza, vão ficar sabendo. A gente vai mandar um e-mail informando. Se tudo correr certo, se os aparelhos que a gente está comprando aqui chegarem no prazo e tal, a gente vai ter o, sei lá, vamos chamar de versão 2.0 do encontro diário. Vamos dar uma repaginada, vamos mudar algumas coisinhas. Se der certo, vocês vão gostar. Então a gente está esperando chegar algumas ferramentas aí. Vamos fazer o teste. Se funcionar, vai ser bem bacana. Eu acredito que vocês vão gostar bastante para começar já no dia 6 de janeiro. Não queria que estendesse muito além disso, não. Para a gente mostrar essa nova forma aí do encontro diário. Tá bom? Mas dia 20, agora, sexta-feira, é o último dia de encontro. Vamos acompanhando. E eu torço para que o Ibovespa se defina a partir disso daqui, né? Até lá. E, gente, já adianto. Ficar... Não vai ter encontro diário. Vocês não vão ver esse estudo diariamente aqui. A gente pretende gravar alguns vídeos nesse período de... Nessa semaninha de férias, né? Nesses 10 dias que nós vamos ficar de fora. Mas estamos no e-mail. Tá? Nosso site continua ligado. 0800 continua ligado. A gente vai trabalhar. A gente não vai entrar de férias. Não é férias coletivas. Nada disso. Tá? Mas... Então mandem dúvidas para a gente. Só o encontro diário que vai dar uma pausa aí, né? Para dar uma relaxada. Para a gente testar essas novas ferramentas. E depois a gente volta. E voltamos com tudo, ok? Recado dado, Pedro. Vamos para a Crote 3. Que é o papel que nós temos em posição. Né? Antes disso, boa tarde para todo mundo aí. Que eu não dei boa tarde, né? Sempre gosto de dar uma passadinha aqui no menu questions. Para dar uma palavrinha com vocês. Então, boa tarde em Nelson, Hamilton, Rafael, Almir, Walter, Raquel, Lawrence, Sérgio, Vinícius, Thiago. Beleza. Boa tarde para todo mundo aí. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro. Gente, Croton, né? A gente já vinha comentando sobre este último movimento aqui. Osney falou ontem sobre este fundo que foi formado aqui na casa dos 36. Se eu não me engano é 36,8, 36,6. Essa mínima aqui para ser mais exato. Mas arredondo aqui para os 36 por causa do padrão 0,0. Então, nós temos este fundo formado aí nessa regiãozinha. Alertei vocês também para a simetria, né? O papel ficou brigando aqui em cima um pouco. Depois caiu. Provavelmente, se fizer essa nova mínima, se tiver condição. O que não temos hoje. Porque não temos relações com o ganho para fazer uma compra aqui. Com o stop aqui embaixo. E o objetivo aqui em cima. Se tiver condição aqui, provavelmente nós não vamos. Talvez por causa dessa definição do Ibovespa. Né? Por causa da simetria, enfim. Eu espero hoje para Croton romper lá o topo anterior. Para eu pensar em compra novamente. Rompri os R$39,50. Que é essa linha onde eu tracei. Essa linha vermelha aqui que eu tracei. Tá bom? Enquanto estiver abaixo disso aí, eu não penso em aumentar. Não penso em fazer preço médio, não. Continuo com o que a gente tem. E só esperando. O stop aqui abaixo de R$36,00. Abaixo de R$35,50. Abaixo de R$36,50. Alguns que querem deixar mais pertinho aí. Tá bom? Agora é só definir. Lembrando que é uma operação que já deu certo. Já fizemos RPL. Enfim. Não precisa falar, né? Nós saímos dessa operação aqui nos R$38,50. Aqui atrás, ó. Desde então o papel tá brigando ali. Vamos torcer para romper os R$39,50. Sentir suporte aqui nas médias móveis. Voltar a subir e rompendo. Vamos ver se o Ibovespa se fizer esse pivôzinho de alta aí. Vai ajudar o papel a dar uma decolada. Cielo. Cielo é uma operação que deu stop aqui. Então, a partir de hoje, a gente não olha mais nos nossos papéis de posição. É uma operação que eu acabei não fazendo. Vi com vocês aqui no encontro diário. Falei que se rompesse essa região, o papel estaria assumindo uma tendência de baixa. Na verdade, rompeu, mas não foi. Não seguiu. Não seguiu o padrão baixista. Voltou a subir. E hoje, enfim, rompeu as médias móveis ali onde estava o nosso stop. E saímos da operação. Na verdade, eu não saí porque eu não estava, mas quem estava na operação deve ter saído. Se colocou o stop aqui em cima da máxima do dia 6 de dezembro. Dessa máxima aqui. Tá bom? Uma operação, então, que deu errado. Até posso computar aqui como uma operação que não deu errado. Não deu certo, né? Mas, realmente, eu acabei não indo, né? E tal. Mas é assim mesmo, tá, gente? Não é porque eu não fui que deu errado. Longe disso. Quem dera se eu tivesse esse poder. Mas acontece. Stop acontece. Por isso que a gente usa stop. Por isso que é a importância da gente utilizar o stop. Porque acontece. Acontece sempre. A gente não tem como se defender disso. E um outro papel que nós temos em posição é PSSA3. PSSA3 também. Papel de posição, mas uma compra aí, né? Também foi dada no dia 9 do 12. Essa compra, né? Assim que rompeu a máxima do dia 8. O objetivo está aqui nos 29,80. Um pouquinho abaixo disso. E o papel está brigando lá. Hoje, essa nova mínima aqui. Se a gente colocar num gráfico intraday. Deixa eu colocar num gráfico de 5 minutos aqui, ó. Olha lá. A queda foi nos últimos 5 minutos ali. Por que, Matheus? Não sei. O papel estava se movimentando bem. Eu estava acompanhando. Por algum motivo, eu não costumo acompanhar assim, não, tá? Geralmente, eu não fico olhando o papel o dia inteiro. Ainda mais as operações como o PSSA3, que é swing trade. Porque o emocional começa a falar mais alto. Não estava acompanhando nada disso. Vocês estão vendo esses candles aqui todos meio feios aqui. Porque o papel não tem liquidez para ser operado no intraday, tá? O papel tem liquidez. Swing trade é tranquilo. Dá para operar, mas no day trade é difícil fazer day trade nesse papel por causa disso. Muito pouca liquidez. Mas, enfim, estava acompanhando e aí nos últimos 5 minutos o papel despencou aí, caindo quantos porcento? Deixa eu ver aqui. Caiu 1,28% nos últimos 5 minutos de pregão. Por que isso, Matheus? Não sei. Eu sei que caiu, mas não atingiu o nosso stop. Nosso stop ainda está aqui embaixo nos... Deixa eu pegar o valor certinho. É 28,19. Deixa eu ver... Isso aí mesmo. 28,21 foi a mínima. Nosso stop é 28,19. Gente, o stop continua ali embaixo. Matheus, você vai sair depois dessa queda aí? Você não pensa em sair, não? Gente, é... A estratégia diz para a gente não sair, né? O método manda... Diz que a gente ainda continua posicionado. Eu não tenho sinal técnico para sair daqui, não. Então, o método continua posicionado no papel. E torcendo para que o papel resolva subir e chegue lá no nosso objetivo. Não que a nossa torcida vá fazer diferença, porque não vai, né? Mas... Mas a gente... Não tem como você se ausentar disso. Nós somos seres humanos e a gente torce para que dê certo. Embora não fique acompanhando durante o dia, embora não fique na loucura, mas... A gente torce para que dê certo, né? A gente gosta de ver, é bom para... Enfim. A gente gosta de ver as coisas dando certo. É normal isso. E aí, papéis de... Papéis no radar, agora, das A3. Das A3, gente, ó. Hoje subindo mais um pouco. E por que esse papel está no radar, Matheus? Porque rompeu lá uma região de resistência que nós tínhamos ali na casa dos 12,78. E agora a gente está aguardando um retorno nas médias móveis. Por quê? Porque fazendo um retorno nas médias móveis, tendência de alta, rompeu uma resistência importante ali, a gente pode pensar em compra, né? Dependendo das condições que o papel der para a gente. Então, está no nosso radar. Liquidez tem. Então, continua no nosso radar. E aí, de repente, a gente consegue alguma... Alguma condição para a compra. Outro papel no radar, gente, que eu tenho aqui, é CSNA3. CSNA3 também está no radar. E hoje, olha só, subiu bem, né? Olhei, acompanho aqui no final do pregão também. Deixa eu tirar essa ferramenta em relação ao acompanho que está aqui. Olha só, o papel subiu bastante. E pelo mesmo motivo de DASA está no nosso radar. Por quê? Rompeu o topo anterior. Olha só. Ontem, o Osney comentou... Ontem, o Osney fez justamente isso daqui. Ele passou uma reta aqui. E falou assim, ó, gente, vamos esperar para ver se rompe realmente o topo anterior para que a gente possa pensar em uma compra depois que voltar nas médias móveis. Gente, foi o que aconteceu hoje. O papel rompeu mesmo. Fechou lá nos... 13,64... Que está marcando ali. 13,64... Beleza. Vamos esperar voltar para as médias móveis. O que eu torço para ser SNA3 ainda? Que suba um pouco mais, tá? Que se afaste mais das médias móveis. Porque se a partir da manhã... Pensa comigo. Se a partir da manhã já fizer uma nova mínima, já está colado na média móvel de... De... De 17 períodos aqui. Já vai estar colado aqui, ó. Então, e pode ser que aí sinta suporte aqui e volte a subir. Não vai dar condição para que a gente faça a compra. Então, eu espero o quê? Que o papel suba mais um pouco. Se afaste mais das médias móveis. E aí, depois, quando fizer um próximo pullback aqui, a gente pensa em... Em comprar no fundo, né? Comprar hoje. Matheus, o papel subiu. Será que não vai continuar subindo e tal? Fechou lá em cima. Quase na máxima. O papel está se movimentando. E de comprar agora é complicado porque está afastado de média móvel, né? E a gente quer comprar. A gente sabe que o papel, toda vez que se afasta, tende a corrigir para a média móvel. É regra? Não é regra. Pode ser que o papel suba e continue subindo e a média móvel vai até o papel. Ao invés do papel ir até a média móvel. Porque a média móvel vai se movimentando. Se o papel não cai, a média móvel vai subindo. Então, não é regra. Mas, geralmente, quando se afasta, tende a voltar para a média móvel. Então, por isso, eu não penso em comprar agora. E além de CS, a 3, 2 e Minas, que a gente vinha estudando. Eu falei que talvez ia demorar alguns dias para voltar e trazer para o nosso radar. Mas, olha lá. Hoje, o papel deu uma pancada para cima, subindo quase 5%. 4,98%. Rompendo o topo anterior. Rompendo resistência. Aquela resistência forte que a gente vinha comentando nos últimos dias. Que já vinha sido tocada aqui uma vez, duas, três, quatro vezes. Nessa quinta vez aqui, rompeu agora. E mostra que a força compradora, que é briga, mostra que a força compradora está mais forte. A princípio, né? E isso deixa a gente otimista para os eminas. Então, os eminas, a partir de hoje, começam a ser estudado o nosso encontro diário todos os dias. É claro que nós temos agora quinta e sexta apenas. Mas, vocês colocam no radar de vocês, né? É importante eu falar isso para que vocês estudem. Assim como eu vou continuar estudando. Vamos torcer para que o papel se movimente. E depois, numa volta na média móvel, a gente pode pensar em comprar. Matheus, você comprou nesse rompimento? Não, gente. Eu não comprei aqui, não. O papel está afastado de média móvel. E por isso, eu não penso em comprar agora, não. Espero. Torço para que o papel suba mais um pouco. Mesmo sem mim. E depois, quando fizer o pullback, eu penso em comprar no próximo movimento de baixo aqui. No próximo pullback. Comprando após o movimento de baixa para comprar a fundo. Buscar esse próximo movimento de alta. Tá? Então, os eminas, agora sim, entram no nosso radar para ser estudado todos os dias. Ok? Então, e que entrem no radar de vocês também. Gente, papéis solicitados tem bastante papel. Eu já falei aqui no começo. Além dos que eu tinha falado no começo, agora entrou. BBAS3, Gol 4, Gafisa, Embraer, Vale Petri e BRKM5. Tá? Deixa eu olhar a BRKM5 antes, rapidinho. Que eu só vou dar uma pincelada. Pedro, anota para a gente. BRKM5... Deixa eu colocar no gráfico semanal. BRKM5 é por causa disso daqui, ó. Que o pessoal está pedindo. Por causa desse retorno nas médias móveis. Gente, o papel está tocando na média móvel ali, mas... Está mais próximo aqui, né? Média móvel de 17 períodos. Está tocando aqui e já está autorizado para subir, tá? O que a gente espera? Que o papel caia um pouco mais. Vá buscar lá nas 18 e 20, mais ou menos, que é a média móvel mais longa. Por quê? Porque nos 18 e 20, olhando no gráfico diário, é aqui embaixo, ó. 18 e 20, tá vendo? Então, se o papel chegar até aqui embaixo... Deixa eu... Afastar aqui, ó. Se o papel chegar nos 18 e 20 aqui embaixo... Olha só o espaço que a gente vai ter até as médias móveis. É claro que a média móvel vai subir, então vai estar um pouquinho acima disso. Mas olha o espaço que a gente tem até o papel chegar na média móvel. E lá no semanal vai estar sentado na média móvel, como aconteceu aqui, ó. Então, gente, dá para a gente pensar em fazer uma junção de tempos gráficos depois. Então, continua no nosso radar. Não vou trazer aqui todos os dias, porque ainda tem tempo para se movimentar. Mas depois a gente pode pensar em fazer uma junção de tempos gráficos. Beleza? Então, BRKM5, de certa forma, está no nosso radar. Por isso que eu quis estudar antes de estudar os outros. Agora sim, os papéis que restaram de ontem, né? Que não deu tempo de estudar ontem. BRKM3, começando aqui, olha só, se movimentando bastante, só que BRKM3 tem um problema. BRKM3 não tem liquidez, tá? BRKM3 nós não vemos aí um K, né? Mil negócios diários para o papel. Então, sem liquidez fica complicado de operar. Por questão de estudo, eu acho isso importante. A gente está aqui para estudar e eu mesmo sem ter liquidez, eu gosto de estudar. O papel deu uma lateralizada aqui, mas logo depois já assumiu tendência de alta novamente. E está afastado de média móvel. Comprar agora, gente, eu acho bobeira. Eu não compro, tá? Pelo nosso método, é bobeira comprar agora. Porque você vai comprar um possível topo, depois que o movimento já fez o movimento de alta. Eu quero comprar quando o movimento faz o movimento de baixa. Então, eu espero voltar para a média móvel. Eu espero o pullback aqui para depois comprar. Repito. O papel não tem liquidez, então pode voltar, pode ter relações com o ganho, o que for, eu não vou entrar. Mas se fosse um papel com liquidez, eu aguardaria esse pullback nas médias móveis para pensar e montar a posição em Bema 3. Peman 4. Outro papel também que está na lista de ontem, que sobrou de ontem. Deixa eu ver aqui, não foi? Peman 4. Peman 3. Está anotado Peman 4 aqui? Eu vi que não estava entrando, mas é Peman 3. Vamos lá, gente. Peman 3, ó. Tem essa regiãozinha de resistência aqui na casa dos 5,30. E hoje fechou acima disso. Legal. Eu quero ver isso aqui subindo mais um pouco, tá, gente? Deixando realmente esses 5,30 para trás. Esses 5,30 para trás. Para eu pensar em uma compra depois que voltar, depois que fizer um pullback. Tá bom? A dificuldade que eu vejo em Peman 3 também é a questão da liquidez. Estou estudando por questão de estudo. Mas a liquidez do papel é baixa. Hoje a gente teve um volume grande até. Teve 1.358 negócios. Mas se eu colocar um indicador aqui chamado volume. Volume negociado. Vocês vão ver que hoje teve um volume acima do que, ó. Teve alguns dias aqui que tiveram volumes maiores. Tá vendo? Como teve hoje. Mas a média é mais embaixo aqui, ó. Eu posso colocar uma média móvel aqui. Não vou colocar agora. Para a gente não perder tanto tempo. Mas se a gente passar uma média, a média vai estar mais embaixo aqui, ó. De número de negócios. Então a gente não tem muita liquidez para o papel, não. Tá? Então eu não... Enfim. Não penso em montar a posição também. Por questão de estudo é isso. Rompeu resistência. Opa. Rompendo resistência. E vou esperar voltar para a média móvel para pensar numa compra. Mas... Para mim não serve o papel, tá? Nem estudo aqui. Nem fica no meu radar. Nada disso. E STC3. Estácio, né? Da mesma... Da mesma... Do mesmo setor que Croton, né? De AEDU3. Que a gente estava de olho um tempo atrás também. E assim como está subindo. Rompeu essa região de resistência aqui. Desde então começou a subir. Um movimento um pouco mais atrasado do que Croton fez. Do que a AEDU fez, né? Esse movimento aconteceu depois de Croton. A gente entrou em Croton antes disso. O papel rompeu ali os 18h30 e subiu. E foi-se embora. E está subindo. Gente... Esperar voltar para a média móvel para pensar em comprar. Comprar agora é a mesma coisa que eu falei. Depois de um movimento de alta fica complicado comprar. Então, STC3. Eu não conheço fundamentos da empresa, tá? Não estou falando de fundamentos. Não estou falando que empresa é boa ou ruim. No momento eu não penso em comprar. A não ser que o papel faça um retorno nas médias móveis. Dê sinal. Tem relação com ganho. E por aí vai. Fazendo manejo de risco e tudo mais. Olha, o semanal é a mesma coisa. Esse movimentão de alta aqui. Não tem o sinal para entrar em estácio agora. Está por isso. Mas se eu fosse pensar em fazer alguma coisa, eu pensaria em compra. Mas eu guardaria o sinal. Eu guardaria o pullback nas médias móveis. Venda de estácio agora, eu não penso não. O GPA3 também, que sobrou de ontem. Vou colocar no gráfico semanal para ver se eu vejo alguma coisa. Olha, no gráfico semanal, gente, o GPA3 deu compra essa semana. Quando eu fiz uma nova máxima em relação à semana passada. Quando eu falo que deu compra, não é que eu comprei. Está o objetivo nos 60 reais aqui. Então, o papel pelo gráfico semanal está dando o sinal para a gente que vem testar os 60 reais. Vem aqui para buscar os 60 reais. Quando eu falo que deu compra, não é que eu comprei. Não é para vocês comprarem nada disso. Estou falando que o sinal é de que o papel tende a fazer uma nova alta. Que é isso daqui. Rompeu uma nova máxima da semana passada, tende a buscar os 60 reais que eu acabei de... De anotar para vocês aqui. Matheus, você foi? Não foi. Não tinha relação a isso com o ganho pelo semanal. E também não tivemos nenhum sinal para adiantar isso pelo gráfico diário. O gráfico diário, confesso, está um pouco bagunçado e a gente não consegue ver muita coisa. Então, permaneço de fora do GPA3. Enfim, não penso em me posicionar agora, não. GPA3, para mim, então, fora de cogitação para eu operar agora. VEG3. VEG3 no gráfico diário. Deixa eu ver liquidez da beleza. Gráfico diário. O papel vem se movimentando em tendência de alta. Também rompeu essa resistência aqui que está anotada, que a gente viu. Voltou para a média móvel. Fez esse primeiro pullback aqui, sem relação a isso com o ganho. Que é provavelmente o que vai acontecer com o estácio. Se voltar agora, vai voltar sem relação a isso com o ganho. A gente precisa esperar que o papel suba mais um pouco, né? Antes de voltar. Depois tornou a subir e agora voltou para a média móvel. Mas também sem relação a isso com o ganho, gente. Não tem o que fazer. Se eu opero com uma relação a isso com o ganho de 3 para 1, eu não vou entrar sem ter essa relação a isso com o ganho. Ainda mais o Ibovespa indefinido, bagunçado do jeito que está. Então, nesse caso, o Ibovespa pesa muito. E aí eu não penso em me posicionar, não. Mas pesa muito nesse papel, Matheus? Não. O papel está descolado do Ibovespa, né? O Ibovespa está em tendência de baixo, o papel está em tendência de alta. Não é isso. Mas pesa muito no mercado em geral. E aí a gente não... Prefiro não operar. Na dúvida, eu fico de fora. Na dúvida, eu não opero. O máximo que vai acontecer aqui é eu não ganhar. Está a perder, eu não vou ficando de fora. Então, não penso em fazer nada em WEG. Light 3. Light 3, papel também descolado do Ibovespa. Também, claro, a tendência de alta. Torcer para romper esse topo anterior aqui, gente. Rompendo aqui esse topo anterior na casa dos 21 e 23. 21 e 20, né? Tem que romper isso daí, tá? Para mostrar para a gente que continua em tendência de alta. Enquanto estiver abaixo disso daqui, a tendência não mostrou para a gente que prosseguiu a tendência. Torcer para romper. Voltando para as médias móveis, a gente pode pensar em comprar. Liquidez também tem. Beleza. Se tiver sinal, a gente pode pensar em comprar. Mas, por enquanto, não vejo nada. Não tem condição. Ok? A gente até viu um movimento aqui no rompimento da máxima do dia 4 e do 12. Porém, sem relação a isso com o ganho, né? Tá dando certo. Chegou o nosso objetivo hoje. Para quem entrou, o stop estava ali embaixo. Talvez já pode ser trazido para preço de custo. Né? Mas, assim, não... Para quem está de fora igual eu estou agora, não pense em fazer nada. JBSS3 me pediram hoje já. Agora acabamos os papéis que tinham de ontem. Estamos estudando os papéis que vocês pediram hoje, né? Alguns papéis eram repetidos, tá? Não que vocês só pediram esses papéis hoje, né? Ontem. Mas teve papéis que nós estudamos aqui que vocês pediram ontem também. Já foi estudado. JBS, gente. A gente estava vendo essa região uns 8,40 esperando romper. Papel foi, tocou lá, tá? Vai romper, não vai, vai, não vai. Acabou não rompendo, caiu. E, gente, agora entrar para pôr o stop aqui no fundo fica complicado. Comprar nesse rompimento. Tem que esperar romper os 8,40 agora. Depois que voltar, fazer um pullback, eu pensei em comprar. Então, por enquanto, o JBS não está nem no meu radar, tá? Estou vendo essa região aqui? Estou. É uma região importante? É. 8,40 é uma região importantíssima. O papel chega ali e volta a cair. Por quê? Não sei. Porque a força vendedora é mais forte. Para mim, que eu opero com a análise técnica, é o que eu preciso saber. A força compradora aqui é mais forte. A força vendedora, desculpa. Nessa região dos 8,40 é mais forte. Agora, se romper, Matheus. Se romper, a força compradora mostra para mim que está ganhando força. Está ficando mais forte. Só que aí eu tenho que esperar voltar para um pullback para eu ter o sinal. Tá? Então, por enquanto, estou muito tranquilo com o JBS. Não penso em fazer nada. VLI D3. Uma operação que a gente fez, que deu um bom lucro para a gente. Mais ou menos aí... É claro que a gente não vendeu na máxima. 20% aí. Está na máxima lá. Chegou a dar 25%. Colocando o nosso stop aqui. Saímos da operação aí com... Abaixo dos 34% aqui. Com 13%. 14% de alta, mais ou menos. Desde então, o papel vem caindo. Ainda bem que a gente utiliza o stop. Depois que rompeu naquela regiãozinha, o papel voltou a despencar. Continua despencando. Beleza, gente. Estou tranquilo aqui. Não tem o que fazer, não. Então, talvez uma volta aí do semanal. Mas o semanal também, já furando média móvel. Está no limite, tá, gente? Se o semanal cair mais um pouquinho aqui, já desconfigura. E, na verdade, vem fazer um movimento que ainda não fez, né? O semanal de VLI D3. Que é o pivô de alta no gráfico semanal. O papel não fez isso daqui ainda. Ou seja, o semanal ainda não está em tendência de alta. Então, onde vai ser esse teste, Matheus? Vai ser lá nos R$28? Não sei. Pode ser aqui nos R$32 e voltar a subir. Como pode ser lá nos R$29 e voltar a subir. Nos R$30 e voltar a subir. A gente não sabe quando vai ser. Mas é provável que aconteça. Porque no último movimento de alta, que era para ter sentido resistência nas médias móveis. Como aconteceu aqui. Como aconteceu aqui. Como aconteceu aqui. Não aconteceu. O papel rompeu. Então, caiu. Vem testar o fundo anterior para depois fazer essa terceira perna de alta. Completando, assim, o pivô de alta e assumindo tendência de alta. Lembrando que a operação que a gente fez lá no gráfico diário, que deu para a gente R$4,50 de lucro. Mesmo tomando stop, saímos com R$4,50 de lucro por papel. É de olho no mensal. Foi de olho no mensal. Está muito bonito. Olha lá. Apesar desse mês aí ter... Está feio, né? Foi pensando nesse movimento do... No teste aqui dos R$44 do gráfico mensal. Para isso acontecer, o semanal tem que entrar em tendência de alta. E o diário vai voltar a entrar em tendência de alta. Mas eu não preciso arriscar isso. Eu saio lá nos R$34,00 como a gente fez. E depois que o semanal fizer um novo pivô de alta, a gente pode pensar em comprar de novo. Mais barato. E eu não arrisquei perder mais meu capital. Por isso que a gente precisa aprender a utilizar o stop. E por isso que eu repito. O stop não fica em qualquer região. O stop fica em uma região estratégica. Bom, gente. É isso daí. Eu vou ficando por aqui. Não tem como eu me estender mais. Até queria. Mas ainda precisa renderizar o vídeo. Precisa editar. O pessoal precisa fazer isso antes de ir embora. Mas não demora muito para entrar no YouTube. E vai virando uma bola de neve. Quanto mais tempo eu fico aqui, mais tarde eu saio. Mais tarde começa a ser renderizado. Mais tempo demora para renderizar. Porque o vídeo está mais longo. E assim por diante, né? Então eu preciso terminar agora aqui. Bom descanso a todos. Se vocês tenham dúvidas, me mandem um e-mail no atendimento. Entrem no nosso site, tá bom? Fiquem bem à vontade. Obrigado, Pedro. Obrigado pela participação de todo mundo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Até o próximo encontro diário.